Olá, tudo certo com você? Aqui é o David do blog e também do canal Finalidade Digital. Bom, é através da thumbnail, a miniatura do vídeo e também do título do vídeo, que as pessoas vão decidir se vão clicar ou não para assistir os seus vídeos. Então, esses dois elementos, eles são extremamente importantes. Mas hoje nós vamos falar apenas de títulos de vídeos. Para ter bastante visualizações aí nos seus vídeos e ter um canal de sucesso no YouTube, é fundamental que os títulos dos seus vídeos, eles gerem curiosidade, para que as pessoas queiram assisti-los. Então, hoje eu vou te mostrar 10 modelos de títulos que geram curiosidade e que as pessoas clicam instantaneamente. Se você já gostou da ideia, então inscreva-se no canal e ative as notificações. Em breve eu vou fazer aqui outros vídeos como esse, tá? Trazendo novas palavras e expressões que são muito utilizadas aí em títulos de vídeos de grandes youtubers. Tá combinado? Então, vamos lá. A primeira palavra aqui é a palavra isso. Ao se deparar com o título que tem essa palavra, a pessoa logo pensa. Isso o quê? Então, gera muita curiosidade e faz com que a pessoa queira descobrir a resposta. Alguns exemplos. Quem não faz isso, não consegue ser um bom líder. Isso mudará a forma com que você enxerga a vida. É isso que te paralisa na hora de falar em público. Só lembrando que aqui são alguns exemplos simples, tá? Então, você pode adaptar aí para o seu nicho de mercado, então é para o assunto aí dos seus vídeos, né? E você pode estar criando aí ótimos títulos. Beleza? Então, vamos lá. A segunda palavra aqui. Quase ninguém sabe. Se poucas pessoas sabem, então isso é quase que um segredo, né? Então, a pessoa vai querer saber do que se trata. De repente, pode ser aí um truque, uma técnica, um modo diferente de fazer algo, etc. Então, a pessoa vai pensar que se ela ver esse conteúdo, ela vai estar na frente de muitas outras pessoas que ainda não sabem nem sobre esse tal assunto que você vai, de repente, aí revelar. Então, essa expressão acaba dando mais importância aí para os seus conteúdos. Vamos a alguns exemplos aqui. Três segredos dos top afiliados que quase ninguém sabe. Outro exemplo. Os principais sintomas da falta de vitamina C que quase ninguém sabe. O que quase ninguém sabe sobre a minha trajetória no marketing digital. Terceira palavra agora. Ótima notícia. As pessoas estão cansadas de ver, ouvir ou receber tantas notícias ruins. Então, quando surge alguma notícia boa sobre algum assunto do interesse delas, essas pessoas acabam ficando curiosas para saber do que se trata. Vamos ver um exemplo aqui. Uma ótima notícia para quem quer emagrecer sem fazer dieta. Até que enfim, uma ótima notícia sobre o décimo terceiro salário. Essa é uma ótima notícia para todos os agricultores familiares. Quarta palavra agora. Por essa, ninguém esperava. Essa é uma expressão que pode ser utilizada para algo de repente inusitado que aconteceu, ou alguma atitude que alguém tomou, ou algo inesperado, ou coisa do tipo. A promessa aqui é que o conteúdo que certamente vai, esse conteúdo que você vai entregar, ele vai causar uma certa surpresa nas pessoas. Por exemplo. Saiu o resultado do concurso de dança. Vou botar aqui entre parênteses, né? Por essa, ninguém esperava. Depois, olha. Fulano de tal, tomou uma atitude drástica. Por essa, ninguém esperava. Outro exemplo. Por essa, ninguém esperava. Uma nova medida que vai beneficiar todos os estudantes. Só lembrando que, essas palavras ou expressões que a gente está usando aqui, tá? Elas podem estar dentro do título do vídeo, né? Essas podem estar juntas, né? Com o restante do título. Ou então você pode estar separando essas expressões aí, com dois pontos, usando traço, barra vertical, né? Conhecido como pipe ali. Ou estar, de repente, botar entre parênteses, como eu fiz aqui, né? Anteriormente, que eu coloquei entre parênteses aqui. Você pode estar fazendo isso também. Lá no título dos seus vídeos no YouTube. Aí você pode testar aí, então, usando esses elementos aqui também, dentro do título, né? E para ver o que funciona melhor aí para os seus vídeos. Vamos lá. A quinta palavra, então, aqui é. Tudo o que vocês queriam saber. Se a promessa aqui é que, a promessa aqui é que no conteúdo vai ser falado tudo. Então, praticamente, não vai ficar nada para trás, né? Então, isso remete a um conteúdo bem completo. Conteúdo pode ser sobre determinado assunto ou sobre algo aí, sobre você mesmo aí, que... Sobre você que é aí o dono do canal. Vamos lá. Exemplos. Respondi tudo o que vocês queriam saber sobre os meus resultados no canal do YouTube. Outro exemplo. Dez perguntas e respostas que vocês queriam saber da minha viagem ao Nordeste do Brasil. Outro exemplo. Contei tudo o que vocês queriam saber sobre como fazer uma maquiagem perfeita. Próxima palavra. Palavra ou expressão, né? A verdade doa e crua. Aqui vai ser falado a verdade, né? Doa a quem doer. Sem filtros e sem esconder nada. Pode usar essa expressão para revelar algo aí que poucos falaram até agora, né? Ou, de repente, você vai mostrar algum ponto de vista diferente do que outras pessoas estão falando, né? De repente, você vai expressar o seu ponto de vista ou a sua opinião sobre determinado assunto. Alguns exemplos. Curso online de violão, vale a pena? Verdade, nua e crua. Eu botei um tracinho, né? Como eu falei, você pode estar usando esses elementos também no título, né? Parênteses. Mais tracinho. Você pode estar usando aí. Outro exemplo. A verdade nua e crua sobre ganhar dinheiro no Instagram. Outro exemplo. Verdade nua e crua que você precisa saber sobre investir em ações. Próxima expressão. A sétima, né? Antes e depois. As pessoas, elas gostam de fazer comparações. Gostam de ver o resultado, a transformação que algo ou alguém teve após uma estratégia ou após um teste. Ou, de repente, algo aí que aconteceu ou que... Ou algo que alguém fez, né? Então, títulos que usam essa expressão, eles geram muita curiosidade e atraem bastantes cliques. Vamos ao exemplo aqui. Veja o antes e depois da minha dieta para perder gordura. Outro exemplo é meus resultados antes e depois de usar e-mail marketing. Como Dubai se transformou e ficou tão rica antes e depois. Vamos agora ao oitavo modelo de título aqui. A palavra que é tome cuidado. Essas duas palavras juntas, né? O tome e o cuidado, né? Tome e o cuidado. Ela indica que as pessoas têm que ficar em alerta, né? Para determinado assunto. Então, isso chama a atenção. E pode ser usado aqui quando você for falar sobre um assunto, né? Sobre algo que vai ajudar as pessoas a evitarem um erro, evitar, de repente, um problema. Ou você vai falar, de repente, aí de uma dor. Alguns exemplos aqui. Tome cuidado com as pessoas que tentam te agradar demais. Outro exemplo é, quer comprar no terreno, então tome cuidado com três coisas. Próximo exemplo é, tome cuidado. Nunca tome decisões precipitadas. Nono exemplo. Nono exemplo, nono exemplo, nono da palavra, né? Para usar em títulos aí de vídeos para gerar curiosidade. Perguntas frequentes. Essa palavra aqui, ela é usada para fazer referência a um conteúdo que responda às dúvidas mais comuns e frequentes aí das pessoas sobre um determinado assunto. Essas palavras chamam a atenção, principalmente, quando a pessoa possui pouco ou quase nenhum conhecimento sobre um determinado assunto. Então, ela vai estar querendo saber para tirar suas dúvidas, né? Exemplos de títulos de vídeos usando essas palavras. Cinco perguntas frequentes sobre como começar na carreira musical. Outro exemplo, curso online de artesanato em vidro. Tracinho, perguntas frequentes. Mais um exemplo é, respondendo às perguntas frequentes dos inscritos sobre como atingir metas e objetivos. E a décima palavra aqui, né? Para usar em títulos de vídeos. Palavra assim. Ela pode ser usada, essa palavra aqui, né? Quando for um conteúdo onde você vai mostrar ou ensinar como a pessoa tem que fazer para conseguir tal coisa ou de repente atingir tal objetivo. A pessoa, quando vê essa palavra aqui no título, né? A palavra assim. Ela, a pessoa logo pensa. Assim como? Então, vem aquela interrogação na cabeça. Então, essa palavra, ela gera também bastante curiosidade. Alguns exemplos. É assim que se faz uma massa de pizza profissional. Outro exemplo, faça assim. Quando estiver falando em público e perca o medo. Outro exemplo, é exatamente assim que as pessoas de sucesso pensam. E para te ajudar, eu reuni todas essas dez palavras para criar títulos curiosos para vídeos. E também todos, eu reuni todas essas palavras aí num arquivo de PDF, tá? Então, para você baixar, basta você clicar aqui no link aqui abaixo do vídeo, beleza? Então, você baixa aí e tem essas dez palavras que eu mostrei e cada palavra eu coloquei três exemplos. Então, são trinta, dez palavras para títulos curiosos e trinta exemplos. É no total que eu mostrei no vídeo, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para que eu saiba que você gostou ou se você não gostou desse conteúdo. E também, deixe seu comentário e a sua opinião. Isso é muito importante para nós aqui, tá? Eu vou procurar responder o mais rápido possível. Ah, e também não esqueça, né? Como eu já tinha falado anteriormente, é de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!